Você já se admirou com um cão de porte grande, com pelo grosso e macio, de cor branca, vermelha ou tigrada, que tem umas orelhas triangulares e uma cauda enrolada sobre o dorso? Esse cão é o Akitenu, uma raça que tem origem no Japão e que conquistou muitos fãs pelo mundo. Neste vídeo, vamos conhecer as origens, as características e as curiosidades desse cão que é um símbolo do Japão. O Akitenu é uma raça muito antiga, que existe há mais de 3 mil anos. Ele é originário da província de Akita, no norte do Japão, onde era usado como cão de caça de animais de grande porte, como ursos, javalis e viados. Ele também era usado como cão de guarda e de companhia dos samurais, os guerreiros japoneses. Ele era considerado um símbolo de nobreza, lealdade e coragem. O Akitenu é um cão de porte grande, com pelo grosso e macio, de cor branca, vermelha ou tigrada. A cabeça é larga e forte, com orelhas triangulares e eretas. Os olhos são pequenos e escuros, transmitindo dignidade e confiança. O focinho é curto e reto, com uma trupa preta ou marrom. O corpo é robusto e equilibrado, com um peito profundo e uma linha dorsal reta. A cauda é longa e enrolada sobre o dorso. O Akitenu é um cão que se destaca por sua personalidade e seu temperamento. Ele é um cão inteligente e obediente, que aprende com facilidade e gosta de agradar seu dono. Ele também é muito fiel e carinhoso, adorando receber atenção e carinho da sua família e dos seus amigos. Ele é devotado e leal, podendo ser um pouco reservado com estranhos. Por ser um cão de origem caçadora, o Akitenu tem um instinto de caça e de proteção muito forte. Ele é alerta e valente, latindo para avisar seu dono de qualquer movimento suspeito ou intruso. Ele também pode ser agressivo com outros cães do mesmo sexo ou com animais que considera uma presa. Por isso, ele precisa de uma boa socialização desde filhote para se adaptar a diferentes situações e pessoas. O Akitenu é um cão que precisa de bastante exercício físico e mental para manter sua saúde e seu bem-estar. Ele é um cão ativo e enérgico, que adora passear, correr e brincar ao ar livre. Ele também gosta de desafios e atividades que estimulem sua mente, como jogos de inteligência, truques ou agilite. Um Akitenu que não tem suas necessidades atendidas pode se tornar ansioso, entediado ou destrutivo. Além disso, o Akitenu precisa de cuidados básicos com sua higiene e sua alimentação. Ele tem uma pelagem que requer escovações regulares para remover os pelos mortos e manter o brilho. Ele também precisa de banhos ocasionais, limpeza das orelhas e das unhas e escovação dos dentes. Quanto à alimentação, ele deve receber uma ração de qualidade adequada ao seu tamanho, idade e nível de atividade. O Akitenu é um cão que pode viver entre 10 e 12 anos, mas que pode apresentar algumas doenças genéticas ou hereditárias típicas da raça. Algumas delas são a displasia coxofemoral, malformação da articulação do quadril, a torção gástrica, dilatação do estômago, a atrofia progressiva da retina, degeneração da visão, a displasia renal, malformação dos rins, e a seborreia, excesso de oleosidade na pele. Por isso, é importante levar o cão ao veterinário regularmente e seguir as recomendações de vacinação e vermifugação. O Akitenu é um cão que tem muitas qualidades e que pode ser um ótimo companheiro para quem procura um cão inteligente, fiel e corajoso. No entanto, ele também é um cão que requer muita responsabilidade e dedicação por parte do dono, que deve oferecê-lhe uma boa educação, socialização, exercício, alimentação e cuidados. Se você está disposto a assumir esse compromisso, o Akitenu pode ser o cão ideal para você. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre o Akitenu. Se você quiser saber mais sobre essa ou outras raças de cães, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as novidades. Até a próxima!